Uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim como cientista, mas eu acredito que para a maioria, é lidar com a nossa ignorância. É admitir quando não sabemos, quando não fazemos a menor ideia de como alguma coisa funciona ou porque o universo é assim. Mas admitir essa ignorância, admitir o que a gente não sabe, pode fazer uma diferença absurda no que somos capazes de fazer. E tem um lugar que mostra isso muito bem, que mostra o quanto nosso conhecimento pode mudar depois que admitimos o que não sabemos, a Lua. E na falta de como fazer um vlog andando por lá e conversando, pelo menos por enquanto, eu tenho um objeto guardado aqui em casa que mostra isso. Esse aqui é um cofrinho com um mapa da Lua. Isso aqui é um globo lunar da Replogle de 1963, que me deu um certo trabalho para achar. E por que eu me dei a esse trabalho? Porque esse mapa aqui é incompleto. Sério, olha aqui ó. Esse aqui é um globo lunar, um mapa bem fiel da Lua, como ela era conhecida naquela época, e naquela época a gente não tinha visto esse lado aqui da Lua. O lado oculto dela, que não tem nada de escuro. Toma sol por 14 dias, como o lado que nós vemos, mas durante a Lua Nova. Como a rotação da Lua é sincronizada com a nossa, nós só vemos este lado o tempo todo. A gente tem desenhos deste lado desde antes daquelas obras maravilhosas do Galileu, que pra mim são alguns dos melhores desenhos científicos. Já pra ver o outro lado, precisamos mandar uma câmera até lá com um foguete. E por isso, esse mapa de 63 simplesmente não tem nada desenhado aqui. Nós só fomos ver o lado oculto da Lua pela primeira vez durante a exploração espacial. A primeira foto foi tirada pela sonda soviética Luna 3, que passou por lá em 1959, e mesmo assim fez imagens de uma resolução bem baixa e de um terço do que não vemos. Mas que foram boas o suficiente pra poder reconhecer feições como o Mare Moscoviense, que dá pra imaginar porque que tem esse nome. A União Soviética só foi publicar os primeiros atlas lunares com uma parte desse lado oculto em 1961. E os primeiros mapas completos só saíram depois de 65, quando outra missão fez imagens mais completas. Hoje temos imagens muito melhores do lado obscuro, que já deixou de ser tão obscuro. Já vimos até ele passando por cima da Terra durante a Lua Nova. E muito conhecimento veio disso, como estimar a idade dos impactos pelas crateras, o que nos deixa saber como o Sistema Solar já foi bem mais agitado antigamente. E isso tem tudo a ver com a capacidade que eu tô falando, com o que esse globo lunar aqui representa pra mim, que é a capacidade de admitir o que não sabemos. Uma capacidade que foi essencial pra podermos visitar a Lua e ver esse outro lado. Isso é um insight muito bom que o livro Sapiens do Harari me deu. Do quanto admitir o que a gente não sabe foi essencial pro avanço da cultura da humanidade, em especial com a ciência. O nosso conhecimento do mundo e da Lua não é novo, a gente olha lá pra cima desde sempre, mas a forma como a gente vê o quanto entendemos mudou bastante nos últimos séculos. Como o Harari diz, por muito tempo entendemos que já conhecíamos tudo o que tinha pra se conhecer. Ou melhor, até tinha bastante coisa que a gente não entendia bem ou não sabíamos explicar em tantos detalhes assim. Mas isso porque essas coisas não importavam. Por definição, o que não tava contido em mitos ou escrituras sagradas não era importante. E o exemplo que ele dá é dos mapas. Os mapas mais antigos, independente da precisão matemática, focavam no que sabemos. Se a gente não conhecia, não era importante aquilo estar no mapa. Não tinham muitos espaços em branco como esse. Uma área que a gente sabe que existe, mas que não sabíamos como era. Pensa na diferença que essa abordagem dá. Não é difícil de olhar pra um mapa antigo e se perguntar se tem alguma coisa que ficou de fora. Mas é muito difícil de pensar no que ficou. E mais difícil ainda de pensar na importância de saber sobre o que fica de fora. Já no globo lunar, é bem claro. A gente conhece a lua, conhece essas partes, só que aqui não. É o que a gente precisa visitar e conhecer pra poder avançar e melhorar o nosso entendimento. Isso é o que mudou conforme a gente criou a ciência. Ela surgiu lá com o Renascimento, depois de 1500, como uma nova maneira de entender o mundo. Uma maneira que dependia de quantificar o que a gente sabe e reconhecer o que não sabemos. Parte do que inclusive fez os europeus explorarem e dominarem o mundo a partir desse período, segundo Harari, foi isso. Foi serem a primeira cultura a admitir que não conhecia tudo o que os mapas podiam conter, incluindo algumas terras aqui pra leste, como a nossa. E o que ajudou a se estabelecerem nesses novos lugares e dominarem povos que muitas vezes eram mais numerosos, não foi porque os europeus eram superiores, mas sim porque eles tinham uma abordagem de medir e de catalogar o que eles conheciam e o que descobriam usando métodos como a matemática. Como por exemplo os mapas marinhos excelentes que os portugueses desenvolveram enquanto exploraram o mundo. O sistema numérico indo-arábico que a gente usa até hoje foi inventado pelos indianos e difundido pelos árabes, mas a aplicação principal era comercial como vendas e coleta de impostos. O que ajudou os ingleses a dominar os indianos foi o fato de que os ingleses usavam esses números pra entenderem a Índia como os indianos não tinham usado e pra fazerem os avanços tecnológicos de poder militar e econômico. Foi justamente perceber o quão importante era reconhecer o que a gente não sabe e avançar nessa direção com os métodos científicos que motivou mais navegações pra explorar as partes não mapeadas do mundo e mais descobertas como a de um certo naturalista a bordo do HMS Beagle, que é o Charles Darwin. Foi essa mesma mentalidade que avançou a revolução industrial por toda a Europa que mudou completamente a nossa relação com o mundo e o que somos capazes de fazer usando novas fontes de energia. Com máquinas agrícolas, com produção de fertilizantes, a gente fez a revolução agrícola que pôde alimentar uma população humana inédita que mudou o mundo. E foi essa mesma mentalidade bem mais formalizada do quanto a ciência pode ajudar a explicar o mundo que alimentou a competição entre Estados Unidos e União Soviética pra exploração espacial. Os dois fizeram avanços diferentes. A União Soviética lançou os primeiros satélites e os Estados Unidos pousaram os primeiros astronautas na Lua só que os dois fizeram isso usando os mesmos métodos e os mesmos princípios por trás dos foguetes e dos satélites. Porque o método foi o mesmo, a ciência. Uma das coisas que eu sempre achei mais difícil de fazer na pesquisa é justamente se conter o que a gente sabe e não extrapolar o que a gente mediu pro que não conhecemos. Quando você tem um problema e faz ideia do que pode ser a solução eu pelo menos acho muito difícil de aceitar que essa solução pode não ser a melhor ou que ela não explica tudo o que ainda tem pra se saber. Mas é isso que fez a gente avançar no que conhecemos no mundo. Reconhecer que ainda temos o que testar e o que explorar. Aliás, é por isso que a ciência parece um método pra explicar o universo que não tem fim. Porque ao mesmo tempo que ela avança o que a gente sabe ela multiplica o que não sabemos. porque toda vez que a gente descreve alguma coisa nova como esse mapa lunar uma das primeiras coisas que aparece são as áreas que a gente não conhece ou que não sabemos. Depois que a gente reconhece a nossa ignorância ela aparece em todo lugar. E falando em reconhecer você já reconheceu se você assina ou não o canal? Se você não assina, aproveita e se inscreve lá pra receber os próximos vídeos e pra dar uma ajuda pra gente aqui que faz toda a diferença no mundo e da lua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.